Soletre Guaraná H Hein? Guaraná! Que? Não volte, não terminou não Vem H Ih, travou em H agora É o passinho da brabuleta Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Oh, vou mostrar Vou mostrar de lado pra vocês, ó Eu vou fazer uma pergunta pra vocês três E eu quero que vocês pensem bem antes de responder Norma, o que gostaria de ser quando crescer? Policial Hum, que legal E você, Emma? Médica E ser uma girafa Vai cuidar dos doentes? Que legal E você, Ray? Periguete Não? Que periguete? Você nem sabe o que é periguete? Sei, sim Que que é, então? É minha mãe Ray